O que é que eu faço em menos de um segundo pra não perder a cabeça? O que é que eu faço se todo mundo é surdo quando eu quero falar? O que é que eu faço pra merecer respeito vivendo nesse planeta? O que é que eu faço se saio pra rua? E não sei se vou voltar Não, não dá mais pra segurar Todo dia da minha sacada Vou pra outro planeta Tanto tempo no meio de tudo Não sei se vou voltar Não, não dá mais pra segurar Não, não dá mais pra segurar Tudo ou nada, vou sair de cena Pra não perder a cabeça Nessa história o certo é incerto Não vou pensar no futuro Prefiro ficar aqui dentro Bolando rock'n'roll Olhando a lua na chuva Prefiro ficar mais um tempo Longe de tudo Dos tomos do mundo Enquanto continuar Não, não dá mais pra segurar 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 Tudo ou nada, vou sair de cena Pra não perder a cabeça Nessa história o certo é incerto Não vou pensar no futuro Não, não dá mais pra segurar Não, não dá mais pra segurar Não, não dá mais pra segurar Roll it over Tchau, tchau Tchau